A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai promover uma audiência pública para discutir os danos e os impactos ambientais na Lagoa da Conceição. O pedido do debate foi feito pelos deputados João Amin e Paulinha após o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem da Casã em janeiro. A enxurrada arrastou carros e atingiu casas. A Avenida das Rendeiras, principal via de acesso da Lagoa da Conceição, foi interditada. O corpo de bombeiros teve que ir ao local para resgatar moradores que ficaram ilhados. Casas ficaram cobertas. O volume de água foi tão grande que entulhos, vegetação e outros materiais foram carregados para o mar. Tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público Federal disseram que investigariam o ocorrido. No mês passado, o Tribunal Regional Federal manteve uma liminar que determinava a adoção de uma série de medidas urgentes para iniciar a despoluição da Lagoa da Conceição. Os órgãos estaduais devem adotar medidas para sanar o problema e o município de Florianópolis deve suspender alvarás de construções multifamiliares e de implantação de loteamentos ou estabelecimentos comerciais de grande porte no local. Todos os problemas relacionados ao desastre ambiental serão debatidos pela Comissão de Turismo nesta segunda-feira, às seis horas da tarde, em uma audiência pública que vai avaliar a situação da região. município de Florianópolis